Tô aqui, olha, esse é o Vale do Megido, Armagedon, onde nós acreditamos, né, na batalha final. E eu sinto que ela tá muito próxima, e naquela direção, olha, o Monte Carmelo. É inexplicável, não tem explicação. É inexplicável, não tem explicação. Para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, eis que venho como venho o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Então a juntaram os reis no lugar em que hebraico se chama Armagedon. Apocalipse 16, 13 a 16.